Gente da nossa terra, bom dia a todos. E o programa Gente da Nossa Terra de hoje tem muita coisa boa para você. Lembrando que esta semana, a semana passada, foi semanas especiais em combate ao câncer infantil. Por isso, nós estamos fazendo aqui hoje, através do programa Gente da Nossa Terra, uma reportagem muito especial a respeito desse mal que assola tanta gente no mundo. E o programa Gente da Nossa Terra já está começando. Muito bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Rondônia, bom dia, Porto Velho, bom dia, Candeias, bom dia, Itapuã, bom dia, Jaru, Bom dia, Ariquemes, bom dia, Giparaná, bom dia, Rolim de Moura, bom dia, Cacual, bom dia a todos os municípios que acompanham o programa Gente da Nossa Terra. A família lá de Ponta do Abunã, a família de Extrema, também assistindo o programa Gente da Nossa Terra. E os nossos agricultores, nossos ribeirinhos, né? Todo mundo acompanhando. Gente, ainda pouco falamos a respeito de uma reportagem que fizemos em relação ao combate ao câncer das crianças, ao câncer infantil. A semana passada, essa semana, está sendo trabalhado muito a respeito desse assunto. E é por isso que o programa Gente da Nossa Terra, desde comecinha do ano, está fazendo uma reportagem especial a respeito desse assunto, do combate ao câncer. Essa doença que assola tanta gente nesse nosso querido mundão, né? E tivemos aqui a presença da Aline Barros a respeito desse assunto. Nós fomos em Barreto, São Paulo. Nós fizemos, então, uma reportagem especial. E é isso que nós vamos assistir nessa reportagem. A Aline, colocou os pés em Porto Velho. Qual a sensação? Super animada, com grandes expectativas para logo mais. Vai ser uma noite muito especial. Vai ter repertório infantil também. A gente vai estar cantando com as crianças. Vai ser uma festa para a família. Então, ninguém pode ficar de fora. Nós aqui temos o Hospital do Câncer de Barretos, que agora é de Rondônia, da região, na verdade, da região norte, né? Onde há tempo de pessoal, tanto do Acre, tanto do Amazonas, Rondônia, toda a região. Esse hospital está sendo construído com as mãos de muitos e artistas, pessoas importantes, assim como você, às vezes, só de dar uma passadinha lá já ajuda na conscientização. E tem a Casa de Apoio aqui do Hospital do Câncer, que existem pessoas lá, famílias, que hoje não tem ninguém para se der, se quer dar um abraço. Os familiares estão distantes, né? E gostaria muito que você fosse lá para mandar um abraço neles hoje. Vamos lá, tá? Eu gostaria de passar aqui, nas mãos aqui da Carla, o empenho que o Ministério da Saúde enviou ontem, 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 o valor de emenda que eu apresentei, o valor de um milhão de reais. É bem, é bom! Vamos entregar esse, entregar esse um milhão de reais aqui, uma emenda, vamos entregar juntos. Obrigada, Deus abençoe, obrigada. Isso aqui para o novo Hospital do Câncer, que está saindo. Deus abençoe vocês também, pelo trabalho que vocês fazem, que estão ajudando a gente, com certeza. Que tem as emendas e tem os empenhos, já garantia. Aqui já é o empenho, já, de haver estado, mas aqui já está autorização minha, pode ter assinado, autorizando o governo já repassar, um empenho de um milhão e 320, repassar um milhão de reais para a visita de vocês aqui, em especial com a presença da Aline Básio. Por isso que estão aqui, pode ter assinado. Fiz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aline, lá no aeroporto você dizia, vou lá conhecer as pessoas que me aguardam, né? Qual foi a sensação ao chegar aqui? Sensação de ser recebida com muito carinho, como uma família, foi assim que eu senti, foi esse o sentimento. Estaremos orando por cada um de vocês, cada família aqui representada, e por esse projeto que vai começar. Obrigado, graças a Deus por isso, pela ajuda, viu, deputado? Certeza, realmente é um presente do céu, e nós temos só motivos para agradecer a Deus, né? Que o Senhor capacite, fortaleça, abençoe a vida de vocês cada vez mais, viu? É uma alegria para a gente sair lá da nossa terra, lá no Rio de Janeiro, e poder estar aqui com vocês, participando desse momento. Que o Senhor abençoe, deputado, também. Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistem, que o Senhor abençoe a sua vida, não sei também qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas creia você que está em casa. E me emociono quando a gente vê, assim, uma pessoa que é igual você, né? Que se propõe a vir aqui e se doar um pouco, né? A essas pessoas, nós que fazemos parte lá, a gente sabe da dificuldade deles, entendeu? Todo dia a gente acompanha os familiares sofrendo, todo dia a gente sai de lá sofrendo porque alguém vai, ou a gente vê uma pessoa que está lá pedindo, só que alguém olhe para ela para dar um carinho, entendeu? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz a nossa parte, né? A gente tenta levar amor e trata com muito carinho, mas assim, só Deus é que opera o milagre, né? Quebrante ao meu coração Transforma-me conforme um calor que brilha à noite como Ponte, guarantee ou Material, pra vida, né? Quebrante ao meu coração Transforma-me, coroável, né? Trata-me, coroável, né? donations que você já cronla, né? Trata-me como Saltou na minha, Satou na minha.. apa armada... É gente, neste tipo de atendimento, que é trabalhar com as pessoas que sofrem do mal do câncer, que infelizmente acontece, mas nós temos que enfrentar, é por isso que existem as instituições, existem as pessoas que ficam à frente desses atendimentos. E é justamente com esta pessoa que vou falar aqui, a recepcionista do Hospital do Câncer, o Barretinho de Rondônia. Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Ariana. Ariana, o que eu falei para você, o que eu falei aqui na passagem, na reportagem, é assim mesmo? É assim mesmo, exatamente, porque a maioria dos pacientes que vão lá, ele não sofre tanto com a dor, como os familiares que ficam aflitos vendo a situação. Então a gente tem que passar tanto um alívio de palavras de conforto, e tanto com o atendimento que a gente tem com eles. Essa aqui é a... Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, tão jovem, parece que você é a poderosa aqui da casa. É, o pessoal que dizem, né? É, eu que administro aqui há cerca de um ano e pouquinho. Já passou momentos difíceis assim aqui? Graças a Deus, assim, eu costumo dizer que ainda há pessoas boas nesse mundo, e graças a Deus nunca nos tem faltado. E esse esforço que está sendo feito, tem alguém coordenando aqui em Rondônia também, entre muitos, mas tem aquela que é a principal, que é a mulher que busca o dinheiro. É a Carla, né? A presença da Lina aqui para você foi muito boa, não foi? Assim, do ponto de vista, até mesmo da autoestima. Muito importante, né, a presença dela aqui, graças ao nosso deputado federal, Lindomar Garçom, que conseguiu articular para que ela viesse. Chegou do aeroporto, veio direto para cá, nem descansou, então, é muito importante essa sensibilização, tanto do deputado quanto dela, de se dispor, de se dispor do teu horário, para vir aqui, para falar com os nossos pacientes, para dar uma palavra de apoio, de carinho, fazer uma oração. Então, eu tenho certeza que eles começaram em 2016 com muito mais fé, mas hoje, um dia tão importante também, porque nós recebemos aqui das mãos do deputado, a emenda de um milhão de reais, que vai nos ajudar a comprar os equipamentos para o nosso Hospital de Câncer da Amazônia, que está sendo construído lá na BR, e a previsão é que já seja entregue a primeira etapa. No meio desse ano, provavelmente, nós já estaremos lá, abrindo a primeira etapa do hospital. Pois é, a Carla aqui está fazendo agradecimento. E, Carla, existem, Carla, você trabalha com área pública, existem dois tipos de recursos. Existem as emendas, que eles falam que é a emenda que apresenta. Existe a confirmação do dinheiro, que é a nota de empenho, né, pelo Ministério. Então, que já está certo, né? Certo. Então, nesse momento, estou entregando para você, que foi empenhada agora, dia 23 de dezembro, já a nota de empenho de um milhão e trezentos e vinte mil reais para a Secretaria Estadual de Saúde, o qual aqui tem um ofício meu para a Secretaria Estadual de Saúde já repassar em forma de equipamentos, da forma legal, um milhão de real para vocês, tá bom? Graças a Deus, muito obrigada. A gente agradece aí o deputado e o seu empenho, a sua equipe também, né, que está sempre aqui apoiando a gente e a gente fica muito feliz. Tá certo. Falou a Carla. Ô, Carla, o telefone. Então, é o 69DDD, né, 81510024 ou pode ligar no próprio hospital 3301-3500. 3301-3500. Tá certo. Gente, por isso, não é à toa que a Carla está à frente desse trabalho, né? Esse trabalho de articulação, principalmente essa articulação institucional com os poderes e também com a classe produtiva, com a iniciativa privada, porque ela é uma pessoa de grande desenvoltura, séria, honesta, senão não estaria à frente desse trabalho. Realmente, dá muita emoção. Esta enfermeira, né, que aí foi as lágrimas, que verdadeiramente, aquele que sente no seu coração o desejo de fazer algo por alguém, não consegue conter a emoção. Está sendo construído aqui o Hospital do Câncer, aqui da Amazônia, né, aqui bem pertinho das Santas Marcelinas. E lá, as obras estruturais de alvenaria estão bem adiantadas. Já temos que pensar já nos equipamentos de última geração que sempre é necessário. E foi nesse sentido, por esse objetivo, que doei uma emenda de um milhão, que ofertei, na verdade, uma emenda de um milhão de reais para colaborar aí também com o Hospital do Câncer. Lembrando que este é para esse ano, 2015. Em 2016, já apresentei no orçamento mais um milhão de reais. É assim que nós, homens públicos, temos que agir. Quando alguém precisar das mãos amigas, não meça os esforços. Também quero aqui cumprimentar a artista Aline Barros, humilde, simples, pessoa de primeira qualidade. Ela veio aqui no Ano Novo fazer o show da Virada, até mesmo eu, lá em Brasília, fiz os contatos para que ela viesse aqui. O objetivo principal da vinda dela aqui foi para fazer, sim, o show, mas para transformar essa ação que todos aqui de Rondônia, as pessoas do bem, os pecuaristas, os empresários, por mais que seja o mais humilde até o mais graduado, todo mundo está imbuído no só pensamento de fazer o melhor para que o Hospital do Câncer verdadeiramente saia do papel. E a Aline Barros, ela também deu sua contribuição. Ela foi humilde, ela foi lá na casa de apoio, foi lá com as famílias e depois ela foi fazer o show e nós acompanhamos ela também no show. Então vamos aí acompanhar a Aline Barros agora lá no palco, aqui em Porto Velho, aqui que aconteceu recentemente o show bonito que ela participou e fez aqui para todos nós. Aline Barros, é com você. A Aline, ela chega para fazer um selfie e cumprimentar as pessoas. Olha aí, você acaba de dar um beijo na Aline, um abraço. Isso é um projeto de Deus na nossa vida. Um pouquinho, chorando, Aline. É muito bom, né? Deus, ele é maravilhoso e ele proporciona para a gente umas surpresas que a gente nem imagina, né? Que bom, que bom. Muito bom poder estar aqui com esse povo. Muito, muito carinhoso, muito lindo, muito especial. Isso é a prova do carinho, né, Aline? É verdade. Muito bem. Está aí a Aline. Tem muita gente que te dá abraço, Aline. É uma benção receber ela aqui. É um prazer para a gente ter o privilégio de ver ela bem perto. Foi fã dela? Só fã dela! E você, como é que está o coração aí com a gente? Estou bem, está muito acelerado aqui. E agora encontrar o garçom, gente, é todo! É o carinho das pessoas, bom vê-la com saúde. Me conta como é que foi essa articulação, esse trabalho conjunto. Foi muito bom essa articulação, tudo no final deu certo. Papai do Céu está nos ajudando e está aí esse presente. Inclusive o tempo hoje está maravilhoso para esse jogo. A gente, na verdade, agradece aí o seu apoio nesse processo todo. A obtenção do recurso que vai ajudar a fazer os eventos de Porto Velho e da área cultural. Gente, nesse momento, entra a Márcia, a nossa amiga Márcia, fazendo aí o pré-show da Aline Barros. Não deve estar e não pare, não pare de adorar. Gente, o pré-show, olha com quem foi o pré-show. Minha grande amiga, vizinha, não é Márcia? Que sucesso, hein Márcia? Obrigada, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Você observou que o público te aplaudiu do começo ao fim? Eu observei e fiquei muito feliz em saber que Deus é fiel para cumprir promessa. Isso tudo é resultado de comunhão com o Senhor. E eu louvo a Deus porque Ele é fiel. Amém. Amém. Bom, gente, um abraço a todos e agora vamos de Aline Barros. Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá! Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá, você está aí na janela, como você lembra? Olá, você está aí na janela, como você lembra? Coisa bonita, né? Aline Barros brilhando. E a pré-show também. Aqui no programa nós temos o Valores da Terra. E quem foi do pré-show aí da Aline Barros foi minha grande amiga Márcia, que se emocionou, né? Que ficou feliz com a oportunidade que teve, né Márcia? Mas a Aline Barros realmente, ela brilhou. Ela foi, assim, muito feliz, tanto ao anunciar que estava sendo construído o Hospital do Câncer aqui na Amazônia, aqui em Rondônia, e também de cantar lindas canções para que todos ali pudessem cantar junto com ela. Aline Barros, para nós de Rondônia, foi um prazer recebê-la aqui. O objetivo principal hoje aqui é divulgar, é tornar mais claro que Rondônia, que o Brasil, mas principalmente o nosso Estado, precisa unir para que o nosso Hospital do Câncer saia do papel tanto nas obras de alvenaria, tanto também na aquisição dos equipamentos. E nós sabemos a dificuldade que é sair de Rondônia para ir para o Estado de São Paulo, numa cidade chamada Barretos. Lá as famílias vão, lá ficam, às vezes sem assistência, sem apoio, longe de todos. Mas esta informação que eu estou passando para vocês, vocês vão conhecer de perto, pois eu, Lino Margaçon e a equipe do programa Gente da Nossa Terra, foi em Barretos mostrar esta realidade. Vamos assistir. Pois é, gente, o programa Gente da Nossa Terra está em São Paulo, mais conhecido carinhosamente como Barretos, aqui no município de São Paulo. Aqui está sediado um dos principais hospitais que trata do câncer, o Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer de Barretos, que também está sendo construído em Rondônia, né? O Barreto da Amazônia, o Hospital do Câncer da Amazônia, assim muitos conhecem. Gabriel, você mora em qual município, Gabriel? Eu moro em Nova Mamoré. Nova Mamoré. Aí você está aqui em Barretos, em busca de tratamento, né? É, o cara está de retorno. Já está retornando, né? Quanto tempo você está em tratamento aqui em São Paulo, aqui em Barretos? Comecei três anos e pouco. Mais de três anos? Mais de três anos. Sempre vindo para cá? Sempre vindo para cá. Na sua opinião, a construção do Hospital do Câncer, lá em Rondônia, que vai atender muitas pessoas, não só de Rondônia, mas dos estados vizinhos, da Amazônia, na verdade. Você vai ajudar bastante. Eu mesmo, quando eu comecei o meu tratamento, tinha recém-inaugurado Barretinhos, lá. E do jeito que eu fui para lá, na cidade mesmo não tinha nenhum oncologista disponível. E eu rodei, rodei, estava entre a vida e a morte. E lá me atenderam tudo. E nisso eu vim para cá. E aqui ajuda muito para a gente. Eu acredito que o Hospital de Rondônia não vai favorecer só o estado de Rondônia. Vai diminuindo o sofrimento e a dor de muita gente. Eu acredito que muita gente. Eu tenho que parabenizá-lo e dizer que Deus continua te abençoando grandemente, para que você continue nos ajudando. Porque você não está ajudando o hospital, você está ajudando toda essa gente que está aqui. Aqui na visita que eu estou fazendo aqui no Hospital do Câncer de Barretos, a gente tem encontrado pessoas do estado de Rondônia inteiro. Por isso que justifica sim, justifica sim, a construção do Hospital do Câncer aí da Amazônia, na verdade. Vai ficar entre Porto Velho e Candeias, no Jamari. E vai beneficiar muitas pessoas. A exemplo aqui da Samara, o que você acha que vai facilitar a vida das pessoas com a inauguração do Hospital do Câncer em Porto Velho, lá em Rondônia? Nossa, vai ser muito melhor, né? A gente não vai precisar sair de casa, né? Assim, do nosso estado. A gente vai ficar ali tratando, indo em casa e voltando. Não ficar longe da viagem. Nossa, é cansativo, é dificultoso. Assim, não aqui no hospital que é muito bom, mas assim, a vinda para cá é muito difícil, né? Quando falaram que tinha que vir para cá, eu vi um choque. Eu falei, meu Deus, vou sair de casa, nunca saí daqui da minha terra, vou sair daqui a primeira vez. A razão dessa reportagem é mostrar para você que está assistindo o programa em Rondônia, a importância da construção do Hospital do Câncer em Rondônia. Em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Mas vamos falar aqui, no nosso estado de Rondônia. O sofrimento das pessoas para deslocar, para chegar. Quando chega aqui tem cursos, tem aluguéis de kitnets, longe da família. Mas tudo isso em busca da saúde dos seus, né? Dos parentes, dos amigos, dos filhos principalmente. Então, por aqui, eu fico contente, né? Aqui no Hospital do Câncer, de Barreto, sabendo que Rondônia está sendo construído de Rondônia. Muitas pessoas aqui, agora em Barretos, né? Na verdade, são 4 mil pessoas de Rondônia aqui em Barreto fazendo tratamento. É muita gente. 4 mil pessoas em tratamento do câncer. E o José é mais um rondoniense. O senhor mora em qual bairro, José? Eu moro no bairro Embratel. No bairro Embratel? No bairro Embratel, Porto Velho e Rondônia, né? Qual é a dificuldade que o senhor encontrou para chegar aqui? Como é que é? Eu sei que o hospital atende muito bem. Mas o que vocês encontram? Como é a dificuldade para vocês chegarem aqui e estarem aqui? Olha, quanto, por exemplo, da parte das crianças, que é o caso do meu filho, até que eu não tive tanto problema. Porque nós encontramos, vamos dizer assim, médicos competentes, graças a Deus, que puderam dar aquele diagnóstico que eles achavam que poderia ser um possível câncer. Agora é lógico, o maior problema foi, de fato, todos os trâmites da burocracia que é para poder conseguir chegar aqui sem um diagnóstico. que é essa situação. Que se com certeza estivesse lá, já faria por lá mesmo, né? E com relação à questão de financeiro, para se manter aqui, é uma barra? É difícil? Enquanto isso aí, até que o nosso governo de Rondônia está de parabéns. O governador Confúcio Moura está de parabéns, porque não são todos os estados pelos quais nós já temos conversado com as pessoas que fazem o que ele está fazendo, que é dar esse apoio financeiro. Você está hoje aqui morando com quem? Você está sozinho aqui? Não, agora chegou a minha esposa, né? A sua esposa vem? Geralmente quem vem é as esposas, né? É, vem a minha esposa e os meus filhinhos também, né? Não, mas geralmente quem vem com os filhos no primeiro momento é a esposa. Só no meu caso não tinha como, porque ela tinha um neném pequeno para poder tratar. No momento que deu a enfermidade do seu filho, tinha um pequenininho que ela precisava amamentar e tudo mais. Aí você falou assim, eu tenho que ir? É, eu deixei tudo, deixei o trabalho, deixei a minha vida lá, os meus filhos ficaram lá e o poder tratar dele, que é o mais importante, né? Se você tivesse condições de ajudar na Constituição do Hospital do Câncer de Rondônia, o que você faria? Com certeza que eu ajudaria a ser um hospital que nem esse daqui. Quantas pessoas de Rondônia tem hoje tratando aqui no hospital? Chega a 4 mil pessoas por mês que acedem a Barretos, procura de tratamento. Nós sentimos a necessidade, então, de ter um posto avançado que hoje funciona em Porto Velho. E depois disso, então, nós vimos a necessidade e o grande apoio, principalmente do empresariado em Porto Velho, que é a ansiedade de se fazer um hospital. Eu estive com a Carla lá e ela, muito, como o senhor falou, ela cuida da captação dos recursos. Inclusive, está aqui na nossa reportagem hoje. E levei lá a Aline Barros, convidei a cantora Aline Barros para fazer uma visita na casa de apoio de lá do hospital. Aquele empenho que eu entreguei para a Carla, o senhor estava olhando ali a relação dos equipamentos. Exatamente. Foi muito bem feita a emenda, porque ela contemplou exatamente o que a gente precisa. Para iniciar? Exatamente. Não, não é para iniciar, é para iniciar e já iniciar com o bem equipado, né? Nós agradecemos de coração, nós e os pacientes, né? Porque sem essa participação, tanto da sociedade civil como da sociedade política, não é possível você gerenciar esse padrão de saúde no Brasil. A gente faz questão que as pessoas venham a Barretos, principalmente os deputados, porque às vezes o volume de serviço que tem em Brasília, às vezes não permite muita locomoção. Mas você é um guerreiro. Ah, muito obrigado. Você saiu lá da sua terra, veio aqui Barretos conhecer, porque aqui é que a gente sente realmente a realidade das coisas. É uma medicina de responsabilidade profunda em fazer tudo do que é de melhor, não importa quanto custe. Você atender num lugar onde você tem tudo aqui dentro é muito mais fácil do que você ter que encaminhar o paciente para fazer um exame fora, para fazer uma parte do tratamento fora. Então eu acho que é isso que dá essa grande paixão de trabalhar aqui dentro. Nós tratamos de pacientes de seres humanos, nós não tratamos de mama, de próstata. Não, na frente vem o Sr. João, vem a Dona Maria, vem o Sr. Antônio. Então é muito forte essa filosofia de se tratar as pessoas em primeiro lugar por amor. As pessoas se identificam, os médicos se apaixonam por isso, assim como todas as pessoas que entram do portão da rua para dentro do hospital, elas também têm esse sentimento de que entrar num lugar mágico, num lugar onde não existe remédio, o remédio é o amor. Está aí. As dificuldades encontradas, as famílias que saem dos seus estados, dos seus municípios, que saem das suas casas em busca do tratamento da doença do câncer, é muito complicado, é difícil. Hoje, com a construção do hospital do câncer aqui em Rondônia, vai facilitar para muita gente do Amazonas, do Acre, do próprio estado, vai tornar mais fácil, mais perto esse atendimento. E o programa Gente da Nossa Terra continuará, sim, divulgando as ações positivas das entidades, em especial, ajudando naquilo que for possível na construção do hospital do câncer aqui de Rondônia. Que todos vocês possam ter um bom domingo e que possa servir também de reflexão a essa reportagem de hoje. E domingo que vem vai ter muito mais para você. Fique com Deus. Até domingo. Legenda Adriana Zanotto